Fala Pixels! Tudo bem com todos vocês pessoal? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui mais um unboxing para o canal, tá? Hoje eu vou mostrar umas aquisições que eu fiz aí para o nosso querido Nintendo Switch, né? Nosso querido console da Nintendo. Tem aqui uma caixa que veio dos Estados Unidos, com dois jogos muito legais, muito bacanas. E eu estou aqui para compartilhar com vocês esse unboxing. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem. São duas edições especiais, tá pessoal? É muito bem embalado. Olha só o que a gente já tem aqui. Scott Pilgrim vs The World, a edição completa, Complete Edition. E o outro. Veio aqui com os cards. Bacana, né? E aí E o outro, essa coisa linda aqui, esse jogo, que fez muita gente chorar. To The Moon. Edição também especial. Esse jogo, pessoal, é muito lindo, muito lindo mesmo. Uma história emocionante. Toca na alma. Recomendo fortemente aí, para quem não conhece o jogo. Tá adquirindo o jogo aí e curtindo, porque é um baita de um jogo lindo de morrer. Então, olha só, duas edições especiais. Olha só, duas edições especiais da Limited Run. Vamos ver o que tem dentro, galera. Vamos ver o que tem dentro, então, galera. Vamos ver o que tem dentro, então, galera. Olha só, olha só. Tem dentro, vem um... Vem um... E um blush aqui, um bichinho de... Pelúcia no game. Bacana. um pin vários pins na verdade um chaveiro bem legal tem mais aqui um pôster um pôster bem bonito pelo jeito e aqui a gente tem o game e a trilha sonora uma linda trilha sonora desse jogo vocês tem que conhecer muito muito lindo esse jogo esse aqui vale a pena pessoal vamos ver o que vem aqui no Scott Pilgrim olha o estojo que bacana parece um estojo de Mega Drive mas é um pouco maior a arte bem legal a Ubisoft que teve problemas na época de direitos autorais e tal e teve que retirar do ar lá da PSN o game outro jogo muito bom viu pessoal pra quem não conhece estilo 8 bits aqui está o game aqui está o game trilha sonora trilha sonora trilha sonora uns adesivos muito bacanas e poster com o mapa do jogo então esse foi o unboxing de hoje espero que vocês tenham gostado da aquisição dois games excelentes para o nintendo switch deixem o like compartilhem se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos fiquem com deus e até o próximo vídeo pessoal até mais e aí tchau 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 tchau